O Jornal Já Deu Se é verdade, perguntou um colega meu, respondi achando graça, pois esse galo sou eu Eu já fui novo, já fui vindo no terreiro, hoje eu sou um galo velho, já tem cinquenta janeiro A noite chega, eu já não vou mais no puleiro, por mim encostado na cerca, pertinho do galinheiro De manhã cedo eu lamento a sorte minha, os pintim não deixa mais eu chegar na canjequinha Eles reúnem, vai formando uma rodinha, só a vantagem que eu levo é a panha das galinhas Falou um deles pra sua companheirada, galo que não canta mais, para nós não vale nada Não abro o pico pra dar uma madrugada, peio no meio dos novos, só serve de caçoada Um dia desse resolvi ficar valente, cortei pinto na espora e deixei galinha doente Você não sabe que nosso sangue é parente, todos novo que existe, dos velhos vem a semente Meu avô sempre contava, que há muitos anos passado, conheceu um valentão, seu nome era Zé do Prado Homem ruim sem coração, surrava até aleijado Nas festas que ele chegava, barulho estava formado Um dia numa vendinha, vejo o que ele foi fazer Puxou do seu parabelo, não deixou ninguém correr Abriu um garrafão de pinga, pediu pra todos beber No meio tinha um velhinho, que não quis obedecer Aquele pobre velhinho, foi falando sem receio Não bebo porque não posso, lhe suplico de joelho Valentão sem piedade, foi lhe surrando de reio Pediu pro velho beber, um copo grande e bem cheio Belhinho puxou o revólver, e atirou no valentão A bala foi bem certeira, e acertou no coração Aquele homem valente, caiu morto no chão Nesta história verdadeira, que sirva como lição Alô amigos, eu estou chegando com meu companheiro Pra vocês cantando Venho rever minha mãe, manos, parentes e amigo E todos conterrâneos Em Iturama tá correndo a fama Terra do coitor, do capital da cana Fim de semana vão se reunindo No pagode, ponto negro severino Em Minas tem uma jovem, que se chama Iturama Braço forte da agricultura, é hoje a capital da cana Hamilton Balbo em Iturama, e o seu povo varonil Inaugurou em 85, a maior destilaria do nosso querido Brasil Lá no pagode é grande a alegria, onde se reúne diversas famílias Lá no galpão tem carne de novilha, tem churrasco quente e cerveja fria Em Iturama tá correndo a fama Terra do coitor, do capital da cana Fim de semana vão se reunindo No pagode, ponto negro severino Com a destilaria Alexandre Malo O progresso de Iturama, hoje é dobrado Orgulho de todos os brasileiros Riqueza do nosso estado Moças bonitas estão no terreiro E lá no galpão tem muito cavalheiro E lá na pauta tá o sanconeiro Com o tubarão e o seresteiro Em Iturama tá correndo a fama Terra do coitor, do capital da cana Fim de semana vão se reunindo No pagode, ponto negro severino Em Iturama tem moça bonita Mulher beira e carinhosa Representando os fazendeiros Alívio Soares Barbosa Cansado de tanto esperar a felicidade Saia a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade E que ela existe para todos menos para mim Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E nos beijos fingimos agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida Todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E nos beijos fingimos agora só recordação Caminhos e rumos incertos Sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada Pra levar comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho no colo da noite adormeço chorando so terminou Aí sim você tem um concreto Adão é meu companheiro Alumni da noite adormeço chorando sozinho Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada falou